Oi! Não posso falar muito alto, porque já passou da meia-noite, tô no dormitório. Oi, gente! Então, gente, saiu o clipe novo do live e eu vou fazer reaction em português hoje, porque, cara, a minha reaction é pra vocês. Se eles quiserem ver, eles vão ver em português mesmo, não tô nem aí. O reaction que eu vou fazer hoje é da primeira música do álbum do live, que esse aqui é o álbum do live, eu comprei! Olha só que lindão! E hoje eles lançaram um clipe para Cheese & Wine, é uma... Ai, gente, eu vou dizer, é uma das melhores músicas, mas todas são as melhores músicas, eu não consigo escolher uma só. Uma coisa que eu valorizo mais nessa música é porque é solo, é solo live cantando, não tem participação, então dá pra curtir bastante a vibe do live, a vibe do live. Ai, para, para, para! Então, vamos lá, rap favorito, DPR Live, Cheese & Wine. Eita! Olha, 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 olha... Esse cabelo aqui, platinado! Cara, ele tá com o cabelo platinado... Ele tá com o cabelo assim agora? Porque... Ai, não tô usando o vestido. A luzinha. Cream arrasando no charutão aí. Cream arrasando no charutão. Ó, ó. Comprar! E aí? Sim, sim! E aí? E aí? O que? E aí? E aí? E aí? Gritinho da voz. E aí? Drone, gently on, drown, drown. He's gonna drown, drown, drown! Yeah!. Gente, adorei as cores Vocês viram que tem várias cores Vai, do azul pro vermelho pro roxo pro verde Eita Davin Me pediu, ele falou pra eu Que ele queria ouvir o nome dele Mariana Olha pras Mariana e pras Mary Eu sei que ele gostou Nossa, é lindo A dor aqui é muito básico, né É só o preto e o azul E no árabe Gente, tem uma vibe muito louca Não tem nada acontecendo É só eles cantando Let me drown in you Que lindo Ai, eu adoro essa cor, gente Adoro esse roxinho meio rosa Posso ver de novo? Posso ver de novo? Eu acho que esse reaction não foi muito reaction Porque eu já conheço música Mas gente, que clipe lindo Não tem que ter nada pra ser lindo Vocês viram, né Um clipe pra ser lindo E não tem que ter nada Só preto e cores Já podem me escalar pra fazer o Nos shows, né Então é isso, gente Ai, eu amei Amei, 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 amei Maravilhoso, maravilhoso Eu amo essa música Essa música é sensacional O clipe super combinou Por quê? O que que é o queijo e vinho? A tradução da música é queijo e vinho X&W É justamente a simplicidade dos sabores Sabores são cores Então eu acho que isso que ficou interessante De eles brincarem com uma coisa tão simples, né Não precisa de nada pra ser bonito, gente Não precisa Lindo, maravilhoso Ele é incrível As produções são maravilhosas Sempre tudo muito colorido Recomendo que vocês vejam os outros clipes Que ele já lançou Que, nossa, gente Até os do ano passado Olha só Não é só isso Não é só descer dele Já tem coisa que ele lançou A primeira coisa que ele lançou Foi Till I Die Depois de Till I Die Ele lançou God Bless Depois de God Bless Foi Dream Perfect E depois de Dream Perfect Foi Thirst Tudo é muito bom De muita qualidade Tem música que ele lançou com Dean Nome Que eu já tenho reaction Daí tem Please Com um bando de rappers sensacional Don't Found That G2 Johan E daí junto ele me lança um negócio Com My Here Right Now Com Jay Park Com o Louco Gente, assim, ó Agora é só dar amor Que ele Que ele merece Então dá bastante amor do Brasil Quem sabe a gente não consegue levar ele pro Brasil, hein, gente Nunca sabe Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse reaction Eu vou ver se eu consigo gravar mais reaction pra vocês, gente Porque sempre dá errado Eu nunca tenho paciência Mas eu já tava aqui Tava fazendo nada A câmera tá aqui Pikachu tá aqui Desocupado É isso aí Se vocês têm alguma recomendação também De músicas que vocês gostam Que vocês queiram que eu ouça Ou que eu faça reaction Principalmente se eu não conhecer alguma coisa Pode deixar nos comentários aqui do canal Do vídeo É Tá bom? Tchau Tchau Tchau